Música Plenárias está de volta com o destaque da sessão plenária do dia 8 de setembro de 2011 o julgamento da ação penal 481 contra o deputado Asdrubal Bentes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Carina, nós vimos que no voto do relator deste processo, o ministro Dias Toffoli, ele se manifestou pela condenação do parlamentar em todas aquelas acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público. Mas houve o cálculo da dosimetria da pena, como acontece em situações, em processos como este. E neste ponto, há uma questão importante. Diversos fatores incidiram no cálculo da pena e ele, na verdade, escapou de diversas dessas condenações. De que forma? É, veja, quando a gente fala em dosimetria da pena, é o cálculo pelo qual haverá, quanto tempo de pena deverá ser cumprida pela condenação da prática de algum delito. Então, para o ministro Dias Toffoli, aqueles quatro tipos penais que a denúncia elencou e que o parlamentar estava sendo acusado, realmente teriam acontecido. E com base em cada um deles, o ministro aplicou uma pena. Então, como no sistema brasileiro a adoção é do sistema trifásico, ele primeiro calculou com base nas condições, por exemplo, do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, antecedentes, conduta social dessa pessoa, desse sentenciado. Algumas circunstâncias do artigo 59 são analisadas para aplicar a pena base. Numa segunda fase, verifica-se se há circunstâncias agravantes ou atenuantes. E numa terceira fase, analisa-se causas de aumento e diminuição da pena. E aí, chega-se lá, por conta daquele determinado crime que foi cometido e que entendeu-se realmente cometido, uma pena para aquele determinado crime. Como consequência dessa punição, vamos dizer assim, por conta dessa culpa que foi caracterizada, por conta desse delito que foi cometido, consequência disso é a punição, a punibilidade pelo cometimento do delito. Só que essa punibilidade, ela encontra alguns limites e um dos limites dela é a prescrição. Em relação a três delitos, o ministro entendeu, pelo cálculo previsto no artigo 109 do Código Penal, o crime de corrupção eleitoral, estelionato qualificado e formação de quadrilha ou bando, já estariam prescritos não podendo mais o Estado punir como consequência dessa prática, porque na data da sentença, na data do julgamento, o parlamentar já contava com mais de 70 anos. Isso faz com que o tempo de prescrição, para que o Estado possa alcançar essa pessoa e poder condená-la, cai pela metade. Então, o artigo 115 do Código Penal, ele diz assim, quando na data do fato aquele agente for menor de 21 anos, ou na data da sentença for maior de 70, que era o caso do parlamentar, a prescrição, o cálculo da prescrição cai pela metade. E por isso, por três crimes, que realmente entendeu-se que houve o seu cometimento, não pode haver a punição por eles. Havendo uma condenação prevalecendo, portanto, uma condenação apenas em relação à prática irregular de esterilização, pelo qual ele foi condenado a três anos, um mês de reclusão, dias multa, enfim, em regime aberto. E houve efetivamente a condenação também, por maioria, como a gente já disse no início do programa, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que para esse tipo de crime, considerava que o parlamentar deveria ser absolvido. Após o voto do relator, o voto do revisor, ministro Luiz Fux, é uma característica desse tipo de processo também. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator, com exceção de um ponto específico, que era previsto pelo ministro Dias Toffoli, que era a substituição da pena privativa de liberdade pela restrição de direitos. Vamos rever. Até aí, evidentemente, que eu poderia até me conformar com a pena fixada pelo ministro Dias Toffoli. Agora, o que mais me chamou a atenção, senhor presidente, foi exatamente o fato de que, um, o denunciado, ele elegeu a exigência física da mulher para cometer o delito, e que, no meu modo de ver, interferindo na raciocente da possibilidade de concessão dessa substituição da pena pela restritiva de direitos. Isso porque, senhor presidente, se nós verificarmos o artigo 44, ele estabelece que as penas restritivas de direitos são montonas e substituem as penas por ativos de liberdade, quando aplicada a pena de liberdade não for superior e o crime não foi cometido com violência à pessoa. No meu modo de ver, senhor presidente, essa violência é mais do que simbólica, porque, conforme se destacou nos autos, essas vítimas eram cooptadas e, de alguma maneira, esse delito foi perpetrado com uma significativa interferência na rigidez física dessas mulheres, tanto que duas delas depois se arrependeram, o que já era tarde, para exatamente se arrepender no sentido de que pretendiam ter filhos. Não é uma maneira comum de corrupção eleitoral, me pareceu assim, digamos assim, muito, um artifício extremamente danoso e, exemplarmente, deve merecer a reprimenda da corte, porque ultrapassou os limites imaginários do ser humano, essa forma de corrupção eleitoral. Vamos agora aos principais momentos dos votos dos ministros no julgamento da ação penal 481. Adianto que não vejo como se chegar à condenação presentes os artigos 171, 288 do Código Penal e 15 da Lei nº 9.263, e, se por acaso vencido nessa matéria, eu penso venho também para expungir, na substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de direitos, a linha B constante do voto do relator, que é interdição, afastar a comunicação do que vier a ser decidido à mesa diretiva da Câmara dos Deputados para deliberar a respeito de eventual perda do mandato e também expungir o lançamento do nome do réu no rol, não sei onde fica o rol, dos culpados, com comunicações necessárias. Não sei a quem eu comunicaria a condenação para se ter a inserção do nome dele réu nesse rol, como voto. A mesma conclusão quanto à condenação. Apenas neste ponto eu vou acompanhar o ministro Luiz Fux, no sentido da não substituição, porque a violência contra a pessoa é mais do que apenas uma violência física. Mas neste caso houve até a violência física, porque elas não tinham sequer conhecimento pela precariedade de suas condições de informação e de educação para saber as consequências. Daí porque duas dos depoimentos, eu transcrevi as duas passagens no meu voto, elas dizem que se arrependeram porque elas foram levadas no carro pelo Edson e imediatamente chegando ao hospital foram conduzidas e foi feito o procedimento. Ou seja, realmente neste caso pode-se considerar até a vida violência. Eu quero inicialmente louvar o cuidadoso voto do eminente relator e também do ilustre revisor. E quero dizer desde logo, pedindo ver o nome do ministro Marco Aurélio, que acompanhe integralmente o voto do relator, salvo no tocante a substituição da pena e nesse aspecto acompanhe o revisor. Eu entendo que o conjunto probatório foi exaustivamente examinado por ambos os ministros da casa que se debuçaram sobre o processo. Tenho para mim que a dosimetria da pena foi calcada de modo perfeito no artigo 59 do Código Penal. O quadro factual me pareceu demasiadamente grave para admitir esse abrandamento do nosso processo decisório e acho que a resposta penal do Estado, manifestada agora na nossa decisão plenária, estará melhor feita, essa resposta melhor dada no plano das finalidades da pena, de castigo, de profilaxia social, inibição de comportamentos análogos e em suma e também de ressocialização, acho que essas finalidades do direito penal estão contempladas e muito bem contempladas mais adequadamente, peço venda para dizê-lo no voto do ministro Luiz Fux. Vou acompanhar o eminente relator na linha do que já foi aqui assentado nos vários votos, vou provando o cuidado e a tecnicidade do seu pronunciamento, mas no que concerne a substituição da pena, pelas razões aqui já exposto no ministro Fux, eu acompanho sua excelência e também não converto. Eu entendo que não se pode aplicar a medida de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, então somente quanto a esse ponto que divergindo do eminente ministro relator, eu acompanho então a divergência. O tribunal julgou procedente em parte a ação penal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 15 da lei 9.263,96, a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias multa de valor unitário que é equivalente a um salário mínimo sob regime aberto que será disciplinado na execução, contra os votos do ministro relator que substituía a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do ministro Marco Aurélio, que absolvia o réu, julgando de todo o improcedente a ação penal. Portanto, decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Carina, se nós encerramos a nossa edição de hoje do programa Plenárias, voltamos na próxima semana, primeiro com as sessões plenárias da quarta e da quinta-feira, normalmente sou direto do plenário, e depois o nosso programa Plenárias de toda semana. Encontro marcado na próxima semana. Com você, amigo da TV Justiça. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, é claro, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri